Olá pessoal seja bem-vindo a mais um vídeo do canal hoje nós vamos falar sobre a construção e finalização de uma alça viária no entorno da estação Pirajá. Esse é o nosso tema de hoje. São 10 horas e 35 minutos nós estamos aqui no entorno da estação Pirajá e hoje nós vamos falar sobre uma obra que envolve a readequação do acesso viário que recebe o fluxo da BR-324 saindo da rua da Indonésia para a rodovia. As intervenções prometem desafogar o trânsito em uma das áreas mais movimentadas da cidade. Música 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 Estamos mostrando para você inscrito e você colaborador a finalização da alça de acesso a estação Pirajá Rua do Afeganistão Rua da Indonésia com acesso a BR-324 Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não se esqueça de acessar o maior site de mobilidade urbana, de engenharia e infraestrutura de todo o Norte e Nordeste do Brasil e da Bahia. www.metrolinha1.com.br Tchau galera e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se inscreva no canal.